Música 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 Foi à frente? Mas vamos ver o trilho Portanto é assim que vamos... Não é que depois se volgo para cima para se fazer Ana Miguel! Música Música Bem isto é apertado para este veículo longo Música 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 Que graças quase que não dá Agora volta! Ah pois! Mas está giro isto! O que isto? Assaltos? Não sei se faço isso Música 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 Olhe ao salto! Olhe ao salto! Soltem o som novo para a curva! Pois sim Música Não sei, estresse, fácil Facílim Pois senão não tens tempo para travar Aqui? Aqui? Acho que está bom Ah ok, aqui é outro salto Sem ver não vou saltar Certo, mas fazias com a velocidade pequenininha Não, aquele ali ao inicio está bem intuitivo Sérgio, fazes bem bem O grande? Sim Aquele também bem intuitivo, é só mesmo a seguir antes da curva, apoias O problema na cabeça das pessoas é a pena Eu tive tempo mais suficiente para travar e virar Eu também não sou o grande espingarda a saltar, atenção Acabou eu! Esse aí foi meio puxado a fundo Esse foi meio puxado a fundo porra No limite Para cá no limite Para cá no limite Para cá no limite Para cá no limite Eu vim aí Um bocadinho curto Onde é contra aí? Onde é contra aí? Onde é contra aí? Tu aterraste assim Aqui? Achei Tu a puxaste para cima Tipo naquela Com medo ou não? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem